O Imaculada Conceição És Nossa Mãe, És Mestra e Guia A Ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Virgem pura, Imaculada Vida e Céu, Sul do Senhor Lá da Eterna Tua morada Esse é o raio do Teu amor Lá da Eterna Tua morada Esse é o raio do Teu amor O Imaculada Conceição És Nossa Mãe, És Mestra e Guia A Ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Mãe, 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 Mãe De Deus, o Teu povo vem Te confiar És a estrela, luz dos céus És a Virgem Mãe, Maria És a estrela, luz dos céus És a Virgem Mãe, Maria Mãe, 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 Mãe És Mestra e Guia A Ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Vizem toda a revestida Oh esplendor do paraíso Nossa prece em nossa vida, sinto o amor do teu sorriso Nossa prece em nossa vida, sinto o amor do teu sorriso O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Virgem mãe, celeste e boa A tua fundida coroa, sem teus filhos ou morrer A tua fundida coroa, sem teus filhos ou morrer O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Virgem fonte de bondade Em um mundo materno Guarda os vírus da cidade Mãe de graça celestial Guarda os vírus da cidade Mãe de graça celestial O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Dizem mãe da juventude Concebida sem pecado Por conta a tua virtude Nos defenda do malvado Por conta a tua virtude Nos defenda do malvado O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Dizem luz da eterna glória Salva as almas do teu corpo Cantaremos tua vitória Contra a luz e fé de novo Cantaremos tua vitória Contra a luz e fé de novo O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Dizem luz da eterna glória De misericórdia, ó Maria Dizem luz de Deus querida Venha a nós os teus olhares De teus filhos, és querida És a paz dos nossos lares De teus filhos, és querida És a paz dos nossos lares O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria De Misericórdia, ó Maria O Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra e guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Dizem luz da eterna glória Nosso campo e nosso amor Te proclamam, protetora Da cidade do candor Te proclamam, protetora Da cidade do candor A Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra Em guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Imaculada Conceição És nossa mãe, és mestra Em guia, a ti recorre o coração De misericórdia, ó Maria Em guia, a ti recorre o coração